Olá! O canal Ageline dessa semana fala de uma excelente atitude que vem lá de Curitiba, no Paraná. O CAPO está aberto a qualquer paciente oncológico, seus familiares que queiram ser tratados, e que também nós não atendemos só pacientes oncológicos, que a gente acaba acolhendo outros tipos de pacientes. A gente está em estudo para montar agora um grupo para começar a acolher pacientes em depressão, ansiedade e síndrome de pânico, porque a gente percebe que está intenso esse número de pacientes e que esses pacientes também precisam de acolhimento, e que essas técnicas que nós desenvolvemos e prestamos dentro do CAPO vão poder beneficiar muito esses pacientes. Quem conversa conosco é Cristiane Poppe. Ela é a presidente do CAPO, Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos, Dr. Bezerra de Menezes. Você vai ver como é possível unir a espiritualidade e terapias integrativas para melhorar a qualidade de vida. Eu espero você. É quinta-feira, pelo YouTube e pelo Spotify, sempre no canal Angelini. Até lá!